Vamos estar no zero, tá? Eu vou ligar a moto agora, primeira vez Hoje é dia 20 de 10 de 23 Vamos ver se ele vai subir rápido ou vai devagar Eu vou trocar depois o refil Vamos ver se dá pra melhorar alguma coisa Vamos lá, hein? Hum, o pressurizou rapidinho Quando esquenta fica ruim o refil Eu vou ligar, ele tá paradinho, né? Ah, eu vou ligar aqui Tá dando uma otilada, mas quando esquenta pior Com o tempo ligado o motor E aí 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 É totalmente ruim o repilo do cliente Mas tanquidade tá jóia, hein? E aí É isso mesmo Ih, o pessoal tá vazando aqui agora Por que será? Antes não tava vazando Agora tá vazando Ai meu Deus Aqui é a pressão de fora Aqui é onde sai a água E é tudo por dentro do tanque, hein? Tá? Tirar aqui Tirar aqui a bomba Ó pessoal, isso aqui já é diferente É a da DL650 Da Suzuki Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui pra ver se a gente tem algum refil Algum refil de carro Que dê certo nessa 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 bomba de combustível Ela tá gerando pressão Uns 43 PSI Só que não tem volume De vazão Quando acelera forte A pressão cai Cai lá pra baixo Ó Tem essa haste aqui, ó Que é soldada aqui embaixo Aqui a mesma coisa Do outro lado E tem dois parafusão aqui em cima, ó Que segura pra não desmontar Vamos desmontar aqui Tem o fio terra ligado aqui Terminal oleal Tem também a boia junto A boia junto com a bomba Opa Opa Tem mais um parafuso aqui, ó Então é um terra pra boia Boia do tanque Um terra pro Pro refil É, tudo parece muito bem feito, hein pessoal Ah, tá vendo aqui pessoal? Isso aqui, ó Do lado esquerdo Do lado esquerdo Fio amarelo Boia Do lado direito Positivo Positivo do refil, tá? Deixa eu até tirar uma foto Ah, tirar uma foto não, né? Deixa eu marcar Bom Posso marcar aqui Amarelo em eletrônica É quatro 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 E verde Em eletrônica Código de cor de resistor É cinco Então Cinco Verde Quatro Amarelo Pronto Tirei a boia Tirei o refil A alimentação do refil Agora vamos destravar aqui o bicho Aqui, ó É o regulador de pressão Não quer sair não Deixa eu ver Se tem mais alguma trava aqui em algum lugar Tem mais alguma coisa aqui É É Aqui é a saída, ó É o cano de saída de alta pressão Aqui É a parte onde fica a alta pressão do Do refil O refil tá aqui, ó Então ele junta a pressão aqui O excesso de pressão acima de 43 psi Ele joga pro Pro Regulador E o regulador Joga pra base da Da bomba Pra não fazer barulho É bem silenciosa Silenciosa essa bomba aqui Isso aqui acho que é só o oringa, hein Tá saindo Aí, ó Saiu aqui pessoal Saiu aqui pessoal É tudo bem simplesinho O regulador tá ótimo Tá estanqueando que é uma beleza Agora o refil Vamos ver esse refil aqui Como é que é isso Aí de acordo com o manual Eu não tô vendo, hein Ele fala que tem o pré-filtro e o filtro de alta pressão aqui Essa vida eu não tô vendo nem o pré-filtro nem o filtro Vamos ver Tirei O refil aqui não é tão grande não Deixa eu ver aqui Aqui embaixo deve tá o... Só tem o pré-filtro Só tem o pré-filtro Não tem o... Isso aqui é o... Filtro Bem pequenininho No outro manual Falava... Falava em... Pré-filtro E também o filtro de alta pressão na bomba Mas aqui não Só tem pré-filtro Por enquanto é isso Agora eu vou ver qual Regulador Qual o refil que dá certo aqui agora Ó pessoal Parece que é automotivo isso aqui ó EBC 1084 Fabricado 7 de 22 Código 32 590 30 É de carro Tem um... Parece um carro aqui Desenho de um carro De perfil E... Traço K-L-A-S-S Pior que... Tá bom isso aqui Agora vamos ver se eu acho algum paralelo Nosso Ou... Algum de carro Na internet e no Google Ó pessoal Eu olhei lá no YouTube E realmente tem um filtro de alta pressão aqui Que o manual de... Serviço fala ó Eu tô... Sugando a sujeira com... A seringa de digestão Ó a sujeira que tá saindo Então é isso ó O problema dessa moto é isso Falta de vazão Quando o motor tá mandando bala mesmo ó Acelerando na... Pra tirar de giro Ó saiu isso de sujeira Mas tem mais ainda Eu vou... Colocar mais caro 80 e limpar melhor ainda Então pessoal Aqui dentro Tem um filtro tá Coloquei caro 80 aqui e dissolveu a sujeira E... Aqui tem essa peça aqui ó Que eu não havia reparado ó... Tá... É um prolongador aqui ó... Sem esse prolongador... Ele não encosta no... Na saída da bomba aqui ó... E... Bom... Eu vou por o mesmo Porque como ele é muito novo É de 2022 Então deve tá bom mesmo O problema acho que era o filtro Eu tava olhando no YouTube Tem um rapaz que trocou a bomba O refio E deu problema depois Aparentemente era... O problema de... Filtro de alta pressão Entupido Não dava vazão suficiente A moto ficava falhando Tá... Então eu vou montar de novo E ver o que acontece Quando você tira O oringue sai... Numa boa... Pelo buraco ó... Mas pra você colocar... Você tem que pôr depois aqui ó... Tem que ser sem o oringue mesmo ó... Coloca sem o oringue... Com o filtro na posição... E agora você coloca o oringue... Não tem jeito de pôr antes o oringue não... Tem que ser depois... É isso aí... Tá... Então o oringue desse cano aqui ó... Verde... Só coloca depois... Que você... Colocar o cano aqui... Se não não dá não... Antes não dá pra pôr... Eu limpei o filtro interno com cara 80... Saiu sujeira pra caramba... Agora vamos ver se vai funcionar... Você vai ter que trocar o refil... O problema é a falta de vazão... Cinco... Opa... Seis... Cinco, seis não... Quatro... Amarelo quatro... Cinco... Verde... Três parafusos prendendo... Três... O positivo do refil... Estava meio frouxo... Tá pessoal... Na hora vamos pôr na moto... Pra ver se... Se vai dar vazão... E pressão suficiente... Para tirar de giro o motor... Olha pessoal... Montei novamente... Só limpei o filtro de alta pressão... E arrumei o positivo... Do... Da bomba... Do refil... Tá meio frouxo... É... Mudou tudo hein pessoal... Tô com o sistema vazio... Aqui... Cheio de ar... Dei uma ligada... Ele já subiu... Para... Pressão de trabalho... Agora vamos testar agora... Para a gente deixar ligada aí... Uma meia hora... Depois acelerar... Para ver se ela vai dar... Falta... Para tirar de giro... De combustível... De pressão... Aqui pessoal... Olha o contagiro... Olha o que acontece... Olha o que acontece... Olha lá... Olha a pressão... É só filtro de alta pressão pessoal... Tá vendo pessoal... Até... A estanquidade não mudou... Não ficou nenhum vazamento... No Zoring que eu tirei e coloquei... Vou ligar a chave... Tá meio ruim de ligar... Deixa eu ligar... Desliguei... Ah... Tem que esperar um pouco... Desliguei... Agora vamos ver... Já tá ótimo... Então era só isso então... Caralho... Já nem usou...